Boa tarde a todos. Iniciamos agora a entrevista coletiva com o técnico Ricardo Kobachini. Seguindo os protocolos de saúde, estão presentes na sala apenas o entrevistado e eu, Fael Marques, assessor de imprensa do Esporte Clube Pelotas. Pergunta do Alcides Ribeiro, da Rádio Brapel e Princesa FM. Professor, na derrota para o Novo Horizontino no último sábado, o calor atrapalhou a performance da equipe no primeiro tempo. Agora, na terceira rodada da primeira fase da competição, como o senhor vê o desempenho físico do grupo? Primeiramente, prazer estar falando com todos. No jogo em Novo Horizonte, a gente acabou tendo um jogo menos agressivo com o que a gente vinha tendo nas outras atuações. Não conseguiu ser aquela equipe consistente de reter a bola, de ter coragem para jogar, de ser uma equipe agressiva, que a gente sempre fez isso e preconizou isso. A estratégia também, que a gente optou de esperar um pouquinho o nosso adversário, em virtude também do calor que estava fazendo, fez com que a gente não tirasse a saída lá em cima no adversário. Então, foram vários fatores que fizeram que a gente não chegasse, pelo menos, a um empate, não conseguisse pontuar lá. E agora é se mobilizar bem, fazer um grande jogo aqui. E sobre a parte física, eu vejo a equipe com bons níveis de força, com um nível de resistência muito bom, e eu acredito que a gente está muito bem nesse componente do desempenho. Pergunta do Sidney Cueixo, da Rádio Tupansi. A preocupação da bola não chegar no ataque foi uma das principais carências no jogo em Novo Horizonte. Você encontrou o jogador para fazer essa função no grupo? No caso de sim, quem é ele? Eu acho que a equipe toda tem essa função de trabalhar bem a bola, de desequilibrar o adversário e fazer a bola chegar no ataque. Realmente, não fizemos um jogo bom lá em Novo Horizonte. Realmente, tivemos dificuldade para fazer a bola chegar nos nossos atacantes em Novo Horizonte. Mas temos sim um grupo qualificado e temos muitos jogadores com condições de botar e servir muito bem os nossos atacantes. Pergunta do Augusto Cabral, da TV Com Pelotas. O gol sofrido contra o Novo Horizonte surgiu de uma falha na marcação da defesa. Em quais aspectos a equipe precisa evoluir para não cometer o mesmo erro contra um time que vem de duas vitórias nos primeiros jogos da competição? O gol que o Novo Horizonte fez foi também mérito da equipe deles. Eles construíram, fizeram boas movimentações. A gente acabou tendo uma dificuldade no lance, mas isso acontece em todos os gols. Os gols só saem quando acontece algum problema no setor defensivo. Isso acontece com todas as equipes. A gente trabalhou bem em algumas situações. A gente usa muito também o vídeo, mas a gente confia muito nos nossos defensores. E a gente acha que a responsabilidade de defender, ela começa lá com o centroavante, pressionando forte a defesa do adversário, com o apoio dos pontas, com o apoio dos meias. Então, aqui no Pelotas, quando falha um, falham todos. E eu acho que não tem que buscar individualizar um jogador ao outro. Eu acho que é um trabalho muito coletivo para que a gente consiga defender bem o gol e não causar situações. No jogo, o Novo Horizonte teve poucas finalizações no gol, apesar de, principalmente no primeiro tempo, ter um controle do jogo. Mas eu acho que eles também não tiveram muita superioridade sobre o nosso sistema defensivo. Pergunta do Marcelo Prestes, da Rádio Universidade. Sem o Juliano, muda a dinâmica da equipe? Isso altera a estratégia, inclusive, das laterais, já que em São Paulo acabasse utilizando o Gabriel no meio? Na verdade, a gente está analisando bem ainda e tentando recuperar o Juliano. É um jogador importante. Vai tratar hoje à tarde, vai tratar amanhã de manhã. A gente espera poder contar com ele para a partida de amanhã. Pergunta do Rodrigo Oliveira, da Rádio Pelotense. O jogador Maílson está à disposição? E o que ele pode acrescentar na equipe, já que o sistema de criação, como destacou o companheiro, não tem tido boas jornadas? O Maílson é um jogador qualificado. É um jogador que tem esse poder criativo, finaliza bem. Está se reinserindo essa semana aos trabalhos, porque ele teve uma pequena lesãozinha no ligamento colateral do joelho, num lance contra o Inter lá em Porto Alegre. Ficou tratando, trabalhando à parte e agora já está trabalhando com bola, já voltou a trabalhar com o grupo. Assim como todos os nossos jogadores de criação, ele é um jogador qualificado para o setor e é um dos jogadores que está à disposição para ajudar o nosso grupo. Vinícius Guerreiro, do Diário Popular. Fala um pouco das características do Bruninho e que funções ele pode fazer. O Bruninho é um atacante muito agressivo, com um para um muito forte, com um bom poder de definição e a gente aposta muito que ele vai ajudar muito a nossa equipe na definição das jogadas, na construção e também no último passe para fazer as tabelas e as combinações com os outros atacantes. Marcelo Prestes, da Rádio Universidade. Como está sendo para lidar com os desfalques e principalmente nos setores importantes do time, que é o meio campo e o ataque? A gente acabou perdendo alguns atletas no setor ofensivo. Na última partida a gente acabou perdendo o Mila, já havia perdido o Hugo, já havia perdido o Sapeca, mas a gente costuma valorizar sempre quem está entrando. A gente valoriza os atletas que estão entrando, que têm muita qualidade e o que a gente tem feito é dado confiança para esses atletas, para que eles consigam amanhã fazer um grande jogo e para que a gente possa sair vencedor diante do Caxias. Pergunta do Sidney Cueixo, da Rádio Tupansi. Você tem pela frente um ataque forte do Caxias. Por causa disso, você pode fazer uma marcação aguardando o adversário no seu campo de defesa? Não, a gente não pretende esperar o nosso adversário, a nossa marcação vai ser alta, como a gente fez em todos os jogos até agora. Em Novo Horizonte, que a gente acabou aguardando um pouquinho mais, mas o jogo de amanhã, a nossa ideia é pressionar forte sim o Caxias, a gente sabe da qualidade que tem. Não à toa foi o vice-campeão gaúcho e por muito pouco não foi o campeão gaúcho, foi uma equipe que fez um grande trabalho na primeira competição. Hoje, já na Série D, é a líder do grupo, mas também com uma vitória amanhã sobre o Caxias, a gente iguala os pontos e pode também assumir a liderança. Pergunta do Augusto Cabral, da TV Com Pelotas. O jogo é perigoso pela qualidade do Caxias. Em razão disso, o Pelotas pode ser um time mais cauteloso mesmo jogando em casa? A partir dessa ideia, você pode ter um jogador no meio-campo que cuide mais da defesa no primeiro momento? A gente sabe da qualidade do Caxias, sabe que é um time que gosta da bola, é um time que chega muito bem ao ataque, que faz muitos gols também nas bolas paradas. A gente sabe que é um adversário muito bem treinado, com jogadores muito experientes, mas não vai mudar a nossa ideia, não vai mudar a nossa proposta, e a gente vai buscar ser muito agressivo para que a gente possa voltar a vencer. Pergunta do Rodrigo Oliveira, da Rádio Pelotense. O Pelotas tem uma característica de propor o jogo e o Caxias é um time mais reativo. Que tipo de jogo você está esperando? Um Caxias mais postado ou saindo para o jogo? Eu acho que o jogo de amanhã vai ser muito competitivo, as duas equipes vão brigar muito, vão competir muito, e vai ser um jogo muito definido nos detalhes. Duas equipes com uma bola parada ofensiva muito forte, duas equipes com um poder de criação muito bom, então acho que vai ser um jogo muito decidido nos detalhes, e a gente tem que estar muito atento para conseguir ser agressivo e terminar o jogo amanhã com a vitória. Pergunta do Vinícius Guerreiro, do Diário Popular. Uma das principais características do Caxias é se adaptar às circunstâncias da partida e resolver os problemas do jogo independente do modelo adversário. Como enfrentar esse tipo de equipe? É uma equipe que se comporta bem, que sabe jogar bem em diversos tipos de jogo, em diversos modelos de jogo, mas a gente está bem preparado, estudou bem o nosso adversário, sabe da qualidade que a gente vai ter do adversário que a gente vai enfrentar, mas a gente confia muito no nosso grupo, confia nos jogadores que aqui estão, e a gente sabe que eles têm totais condições de fazer um grande jogo amanhã e a gente sair vencedor.